Música Feliz Natal e boas festas! Mas vamos parar um pouquinho Não se esquece do like natalino de boas festas Compartilha Comenta aqui palavrinha Com a hashtag embaixo Hashtag boas festas É, muitos comentários por favor Que é muito importante Pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos Tá bom? Se inscreva no botãozinho embaixo E assina o sininho Que a gente tá aí Querendo conquistar mais coração de vocês inscritos Tá aparecendo aí nas nossas redes sociais A gente faz lives frequentemente no Facebook Ou no Instagram Certo? Certo Jingle bell, jingle bell Acabou o papel Não faz mal, não faz pau Limpa com jornal Eita Merry Christmas Pra todos vocês Um Feliz Natal e boas festas Pra todos vocês que nos assistem Que estão aí do outro lado da telinha Que estão aí do outro lado do mundo Que estão nos navis Que estão nas Arábias Nas Europas Nas Japones Onde for Desde o primeiro dia de dezembro Até dia 15 de janeiro Todo ano tem mais de 30 datas comemorativas De diversas culturas e religiões do mundo inteiro Então seja qual for a sua data comemorativa Durante essa época lindíssima Que a sua data e o seu dia Seja muito bom Muito maravilhoso E eu espero que vocês fiquem muito felizes Durante esse tempo Queremos desejar também a todos vocês Minorias Seja o que for galera Pessoas que não tem família por perto Pessoas que não tem um carinho Um afeto nessas datas Porque é ruim Não tem uma pessoa por perto A gente dá graças a Deus Eu e ela Que a gente tem aqui A gente um ao outro Vocês sabem Eu estou longe Da minha família E já é o quarto ano seguido Não é mesmo? Pois é Pois é Três anos longe Da nossa família E esse vai ser o seu quarto natal Exato É ruim É ruim galera Mas a vida O destino Fez acontecer isso Mas faz parte Parte do nosso destino Não é mesmo? Sim Nós estamos com saudades Com certeza Já aproveitando Por falar de famílias Que estão longe Que eu estou longe Eu quero aqui Desejar para a nossa família Meus pais Minha irmã Meu sobrinho A todos vocês Que estão aí do outro lado Na Europa Ou pelo mundo Que são parte da minha família Que eu devo ter até gente na África Que eu não sei Não é mesmo? Porque o povo naquela época Fazia muitos filhotinhos Porque não tinha internet Não tinha o casal América Para assistir Não é mesmo? Naquela época Amor Só nesses últimos meses Já devem ter nascido Mais dez primos É o pior que é verdade A minha família adora fazer filhos A todos os amigos Conhecidos Que a gente conhece pelo mundo Um feliz natal Um bem abençoado Bem cheio de saúde Para vocês Com esperança De que o ano de 2008 Seja melhor do que foi O ano de 2017 Que vocês tenham um bom natal Da maneira que for E agradeço pelo que vocês têm E eu quero também Mandar meu beijão Para vocês Especialmente A nossa família Imediata Aí em Portugal Eu amo vocês E estou com saudades Eu sei que Tivemos pouco contato Quando eu estava aí Mas graças à internet Graças ao WhatsApp E ao Facebook Temos criado Mais afeto E eu dou Graças a Deus Por vocês E por favor Tentam comer Bastante comida gostosa Bacalhão É Porque aqui Todo ano Tem as mesmas Comidas de sempre Não tem nada de diferente Então Aproveitem aí Porque tem algumas pessoas No mundo Como eu Que estão sofrendo Porque sempre Só tem peru Assado seco E stuff E não só isso Não só isso gente Ontem a gente estava Conversando na cama Sobre datas E eu falei para ela Que no Brasil E em Portugal As pessoas comemoram Vinte e quatro Vinte e cinco Com muita comida E no ano novo também Trinta e um E dia primeiro Eu sabia desse negócio De que o Natal Latino Ou seja Na América Latina inteira É assim Realmente Você tem Tem um Natal Que dura por dois dias E aqui é só um dia E é muito trágico Ela teve quase uma crise De comilona É Não O que mais assim Me deixou chocada Foi a parte de saber Que vocês Comem muito Na virada do ano Eu não sabia disso Aqui A gente só Que as pessoas Que bebem Bebem Mas não tem comida Assim Pois é Que inveja Oh meu Deus Você calma Por que diabos Eu não tinha aqui Você calma O que mais assim O que mais assim Para 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 tudo Para Você é muçulmana E está comemorando o Natal Como assim Por que Bom A resposta mais óbvia É que O Natal Inclui comida E eu sou comilona Então Eu topo Mas além dessa parte Gordurosa E gorducha É importante dizer Que tem quase Dois bilhões De muçulmanos No mundo inteiro E portanto Você vai encontrar Dois bilhões De 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 E Comemorativas E Existem Casamentos Como o nosso Interreligioso Certo? Que um É Cristão Ou Tem uma outra Crença E É Muçulmana Ou Ela é Cristã E Enfim Tem Casamentos Assim Para nós Muçulmanos Quase Sem exceções Eu vou dizer Quase Porque Como eu disse Tem muita Variedade Dentro Da nossa Comunidade Mas Quase Sem exceções O Natal Não tem Um significado Espiritual Ou religioso Para nós Eu sei Que os Cristãos Comemoram O Natal Principalmente Porque Para vocês Ela tem A ver Com A data De nascimento De Jesus Que para vocês É Deus O Filho De Deus Claro Mas também Comida e presente Dá licença Eu quero Eu quero meus Presentes Dá licença Apesar De não Ter um Significado Religioso Para nós Também Não é Um Pecado Comemorar O Natal Tem Alguns Muçulmanos Mais Conservadores Que não Se sentem Bem Comemorando O Natal Por causa Das suas Raízes Cristãs Mas Muitos Mas Muitos Muçulmanos No mundo Inteiro Comemoram O Natal Como Uma data Cultural Uma data De se passar Com a família Com os amigos De comer Comida gostosa E de se divertir E mais nada Provavelmente O limite Que todo Muçulmano Que comemorar O Natal Tem É de não Participar Em situações De louvor A Jesus Por exemplo Um culto Na igreja No Natal Ou algo assim Mas Ficar com a família Nunca é pecado No Islã E comer Comida gostosa Também não é Também é muito importante No Islã Respeitar As tradições Dos outros Então Em casamentos Religiosos Que incluem Muçulmanos Ou em famílias Que tem Muçulmanos E não Muçulmanos Os muçulmanos Dentro daquela situação Sempre tentam Respeitar E participar Das partes Neutras De qualquer data Comemorativa Assim como eu Como cristão Respeito As comemorações Dela E comemoramos juntos E devemos todos Respeitar As suas comemorações E você não Comemora Porque você Quer No que Representa Desculpa Querida Eu comemoro Pela comida Exato Falando em comida Dá licença Eu tenho que falar uma coisa Uva passa Não dá Olha Não dá Não dá Arroz com uva passa Você acabou de falar Você acabou de falar Que gostar Que gostam de falar Que gostam de pôr uva passa Nas coisas aqui No natal Mas é muito Mais raro De se fazer Aqui do que Aí no brasil E com certeza Não tem esse debate Poucas pessoas fazem Me avisa Não Panetone 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 Ou chocotone Ah chocotone É claro Os dois Não Os dois Pra que que eu vou querer Um bolo Com um monte De frutas secas Quando tem do lado Um bolo com chocolate Como que você consegue Comparar as duas coisas Chocolate aqui Frutas secas Aqui Olha Eu como filho de padeiro Dono de padaria Eu aprendi a experimentar Os dois Sabe Seu pai Ele era padeiro Certo Dona de uma padaria Sim É Ele fazia panetone Panetone É chocotone Então Ele merece tomar multa E ser preso Por fazer uma coisa Horrível Como panetone Chocotone Tudo bem Mas panetone não Você sabe que tem chocotone Ali porque a gente vai gravar A gente comendo Pra galera ver depois No dia celebrar o natal Mesmo Deixa eu ir lá Eu vou lá Eu vou ficar Segura o monstro O que tem de melhor No natal Não é mesmo Assim Pra mim Estar com a família Apesar de Nos últimos anos Eu não gostar tanto Da data Não sei porquê Não sei qual motivo Mas Eu tenho aprendido A gostar mais e mais Da data Porque Eu vejo que a gente Comemora junto Não que eu Quando eu comemorava Que a minha família Não gostasse Gostava muito Sinto falta disso Mas Mas Tinha anos Que eu não gostava Do natal Até o primeiro Segundo ano Que a gente Juntou Ah natal Ah legal Tipo Eu sinto que Tá acabando mais um ano E minha vida Tá acabando Eu acho que é isso Não sei Sabe Mas Pra mim Celebrar com a família Enfim outras coisas Mais das religiosas Minhas Assim E Presentes Né E peru Hum Peruzão Peruzão gostoso E grande O que tem de melhor Pra mim é isso E sempre lembrar Que tem pessoas Que a gente amamos Que tem perto E Eu sei que tem muita gente Que não tem Mas Pra mim É assim Estar com ela Estar com ela Queria muito Que minha família Estivesse aqui também Mas o que tem de melhor Pra mim é isso Estar com a família E celebrar E comer E se divertir E dar os presentes É isso Pra mim É muito legal Essa data Eu gosto de Praticamente Toda data comemorativa Que existe no mundo Porque Especialmente As datas Que tem comida Esse canal Tem que mudar de nome Casal América Para casal gorducho E lembrando também Né baby Que essas datas Estragam a dieta Que eu estou tentando fazer Ah sim Pois é Enfim As coisas que eu mais gosto Natal Então assim Sabe Eu sempre Não dá Essas datas Não dá não Tio Ah não As coisas que eu gosto Do Natal São Aqueles suéter Feios Que tem Engraçados Que ficam Piscando Isso na época No Brasil Eu nunca tinha visto Eu acho Eu acho que no Brasil Não tem Se alguém souber Fala aí nos comentários É uma coisa Muito tradicional Aqui Eu acho assim Extremamente engraçado Eu adoro ver os sweaters De Natal Aqui Gosto dos presentes A comida Como eu disse Filmes de Natal Eu amo filmes de Natal Também né A pipoca doce do Natal Eu ia falar isso agora Pipoca caramelizada É Eu gosto assim No conceito De ser mais generoso Mais carinhoso De ficar com a família De passar tempo com as pessoas Que você ama Que você não tem ali Isso durante o resto do ano Eu gosto muito dessas coisas também E eu amo Amo De paixão Os enfeites tradicionais Especialmente Árvores de Natal É meio chato Colocar E tirar É a parte mais chata É fazer e tirar Porque Dá trabalho Eu amo montar os enfeites Eu já fico Na hora que tá chegando a Natal Eu fico com preguiça humana Aqui O povo tem uma obsessão Por música de Natal E eu amo isso Sim tipo No Brasil tem até Mas não é igual A obsessão deles É tanta por música de Natal Que você liga a rádio O tempo inteiro Tem hora que enjoa Não Tem Não Imagina Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano E felicidade I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Boas festas Feliz Natal Pra todos vocês Da Família Siave Esperamos que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele grande Like Compartilha Comenta Se inscreve no canal Tá aqui também aparecendo Logozinho do Casal América Pra você se inscrever E não se esqueçam De assistir os seus últimos vídeos Que estão aparecendo na tela Vão lá Assistam E deixem um grande like Então é isso Até o próximo vídeo Com coisas maravilhosas Pra vocês Tamo junto Misturado E Ho 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 Feliz Natal E Com такая Com bean No É Volta ь üm E Me E Foi L Jo Obrigado.